Olá, Elivaldo. Bom dia, Nádia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ótimo, graças a Deus. Vamos lá para a Assembleia Legislativa falar sobre essa questão da escolha do representante que fica na vaga de Anfris Lobão, que se aposentou do Tribunal de Contas do Estado e o PMDB está envolvido também nessa questão. Correto. Finalmente, hoje, quarta-feira, a mensagem será lida no plenário e o processo será definitivamente aberto. Não só para deputados ou ex-deputados. Qualquer cidadão pode concorrer à vaga do Tribunal de Contas do Estado. O ontem também teve novidade em relação à recriação do Partido Liberal no Estado do Piauí, que promete já renascer com uma certa força na política piauiense. Vamos ver aí na reportagem de Elivaldo Barbosa. O deputado georgiano Neto adianta a recriação do Partido Liberal no Piauí. Promete legenda forte. Já temos equipes em mais de 50 municípios coletando as assinaturas, que aqui no Piauí nós temos um número mínimo, uma meta de 15 mil assinaturas, e nós já estamos perto de ultrapassar essa meta. E a gente acredita que até o final de abril, começo de maio, o Partido Liberal possa estar recriado e oferecendo a toda a população do Piauí e do Brasil uma alternativa, uma nova opção de partido para aqueles que pretendem ser candidato nas eleições do próximo ano. E na Assembleia, finalmente começa a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Se faz essa leitura dos prazos, dos procedimentos, e começa a contar prazos. E na política, repercute o encontro recente do senador Elmano Ferrer com o presidente Temisto Alves Filho. Na conversa, sinalização real para um acordo político envolvendo PMDB e PTB na eleição de prefeito de Teresina no próximo ano. Eu sou amigo do senador Elmano Ferrer. Se ele desejar ser candidato a prefeito da nossa capital, tenho meu apoio. E vai ser? Eu acho que não, Nádia. Se a escolha fosse, se a decisão fosse hoje, a Mano Ferrer não seria candidato a prefeito de Teresina. E dificilmente essa possibilidade se materializará, se concretizará em 2016. Eu acho que o PTB terá outro caminho nessa disputa pela prefeitura da capital. No entanto, o caminho do PMDB será esse, uma aliança com o PTB. O caminho menos provável do PMDB em Teresina seria uma aproximação com os tucanos daqui da capital. Bom, e o PMDB, essa história da ocupação da vaga do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, pega por quê? Nádia, há vários nomes. Quer dizer, eu disse que qualquer pessoa pode ser candidato. Eu posso ser candidato à vaga do Tribunal de Contas do Estado? Eu posso ser candidato também. Pode sim. Agora, nós temos chance? Nenhuma. Zero. Zero. Porque a decisão dos 30 deputados que estão no plenário da casa. A escolha, ela é política e tem esse critério de peso político como fundamental, o principal. Pois bem, algumas candidaturas estão sendo colocadas com muita força pelo PMDB. Como, por exemplo, Mauro Tapeti, ex-deputado, Cléber Olalho, prefeito de Picos, ex-deputados. São os nomes mais comentados. Aí dizem que, ah, o Karnak não vai entrar, o governo do Estado não vai entrar nessa disputa porque a disputa é da Assembleia. Nada disso também. Isso é conversa para a boa e dormir. O Karnak influencia sim. Tem força nessa decisão. Tem que ter a cautela para evitar nova derrota no parlamento. Pois bem, o Palácio de Karnak, o governo do Estado, o governador Wellington Dias, ou eu diria nem ele, é uma questão pessoal, mas o governo do Estado tem resistência ao nome de Mauro Tapeti. O PMDB tem resistência a uma terceira via. Por exemplo, Jair Solcampello, que é auditor do Tribunal de Contas, ou até o deputado Luciano Nunes, que é do PSDB, tem resistência. Com isso, com essa situação, cresce a alternativa Cléber Olalho. É do PMDB, agradaria o PMDB. E, de certa forma, abriria um espaço para o PT, na cidade de Picos, uma grande cidade. Na verdade, que o vice lá, Padre Valmir, é petista. No entanto, essa alternativa não agrada todo o PMDB. De uma bancada de seis, três hoje não votariam em hipótese nenhuma no prefeito de Picos, Cléber Olalho, para o Tribunal de Contas do Estado. Com isso, o partido hoje está divididíssimo, sem acordo nessa questão. Uma parte não abre mão de manter a candidatura de Mauro Tapeti com chances de chegar a ser o escolhido. De outro, já se pensa nessa alternativa real e em crescimento e em ascensão até em outras agendas do prefeito de Picos, Cléber Olalho. Fruto desse entendimento que envolve, sobretudo, o presidente Temílio Stoclos Filho e o governador Wellington Dias. Poucas vezes eu vi o PMDB unido. É verdade. Já faz parte da essência do partido, né? Verdade, Olivaldo. Vamos ao último de hoje. Nádia, hoje em Brasília assume o suplente Merlong Solano, petista, segundo suplente da coligação que o PT fez parte na eleição de 2014. Pois bem, Merlong Solano assume, deve passar umas duas a três semanas no parlamento, pouco tempo, retorna para a Secretaria de Governo. Aí sim, José Maia Filho Mainha assumir a vaga de deputado federal na Câmara Federal em Brasília. Bom, mas esse afastamento, quem fica no lugar de Merlong Solano na Secretaria de Governo é a atual superintendente de gestão interna da Secretaria de Governo. Uma técnica, Ariane Benigno, ela fica lá interinamente. Até porque isso suscitou, Nádia, uma história dos partidores da política de que o ex-deputado Osmar Júnior seria o substituto de Merlong Solano na Secretaria de Governo ou em algum outro lugar do primeiro escala. Tudo isso, hoje, não passa de mera especulação. Osmar Júnior e Wellington Dias se dão muito bem, são amigos e até aliados políticos, embora não tenham caminhado juntos na eleição de 2014. Mas ainda não é desta vez que Osmar Júnior passa a compor o primeiro escalão do governo do Estado. Mas isso poderá acontecer. Obrigada. Até logo mais ao Meio Dia no Jornal do Piauí, com mais informações da política. Com o Amadeu e a Eli, e a gente se encontra lá. Então, se inscreva. E aí